Então vamos para o quarto e último bloco dessa semana do dia 2 de agosto de 2022, não esqueça, hein? 2022, entendeu? Entendeu a piadinha? 22, entendeu? Entendeu, né? Então você entendeu. Não pode fazer propaganda ainda, viu? Então vou lhe chamar a atenção. 22 vezes. Fernando, o que é efeito caixa d'água? Betão, vamos lá. Como eu sou mentor financeiro e fui do exército, lá no exército eu comecei a dar aula em instrução militar para jovens de 19 anos, mas que às vezes não tinham nem ensino fundamental. E aí o que eu tive que desenvolver? Didática. Eu tive que aprender a falar com quem não entendia tão bem daquele assunto específico, assuntos militares, etc. Então quando eu fui trazendo algumas técnicas que eu utilizava no quartel na minha aula do dia a dia para ensinar as pessoas a investir, eu tive que montar, elaborar um método, tá? E esse método ele se parece muito com aquela brincadeirinha das caixas d'água. Não sei se você já viu. A pergunta é, tem uma caixa d'água em cima e várias embaixo e se perguntava assim, qual caixa d'água vai encher primeiro? Você já viu isso? Sai um cano e aí várias caixas d'água. Sim, sim. Já entendi. Entendeu? É o que acontece. Eu desenhei isso, essa metodologia, para ensinar as pessoas como elas deveriam tratar o dinheiro delas. Onde cada caixa d'água do organograma que eu tenho, ela tem que aprender algo para gerir bem as suas finanças e para aprender o que fazer. E quando ela consegue colocar isso em prática, ela começa a gerir o seu dinheiro, que eu chamo da melhor forma ou da mais eficaz possível. Entendeu? Então, o efeito caixa d'água, ele se divide em duas partes. O lado esquerdo e o lado direito. O lado esquerdo é do cidadão comum, que ainda não coloca o seu dinheiro para trabalhar para si. Ele está na corrida dos ratos, uma expressão do Robert Kiyosaki, do livro Pai Rico, Pai Pobre. Inclusive, foi graças a esse livro que eu comecei a estudar sobre educação financeira. Recomendo para todo mundo que estiver aqui com a gente, né? E o que é o lado esquerdo? É a pessoa que gasta tudo o que ganha. Ou seja, já viu aquele ratinho que está dentro da gaiola correndo? Então, o que ele faz? A pessoa ganha o dinheiro, ela gasta todo o dinheiro, daí ela tem que voltar para o começo do mês de novo. Ganha o dinheiro, gasta o dinheiro e volta para o começo do mês. Essa pessoa, quando é promovida e ganha mais, ela ganha mais, gasta mais, volta para o começo do mês. Nunca sobra nada. Ou seja, todo o dinheiro da pessoa fica em passivo. Ela está gastando só o dinheiro. Passivo é aquilo que tira dinheiro do nosso bolso. Sem falar da parte contábil, mas assim, licença poética para falar sobre isso. Quando a gente começa a botar o nosso dinheiro em ativos, como o fundo de investimento imobiliário, que me pagam aluguel, por exemplo, aí eu começo a colocar dinheiro no meu bolso. Então, do lado esquerdo, como é que eu faço para sair do lado esquerdo da caixa d'água para ir para o lado direito? E aí, é bem legal porque a definição é reserva de emergência e investimentos. A gente pode perder um tempo falando isso aqui também, que é muito importante. Certo. Então, é um curso. Você vai fazer um curso. E quando é? Como é que as pessoas fazem para poder participar? Certo. Eu vou dar uma aula gratuita, Betão, no dia 9 de agosto, que é a terça-feira que vem. 9 de agosto. Exatamente. Às 20 horas, para ensinar as pessoas essa metodologia. Não é só, ah, como faz. Não. Eu vou dar o passo a passo. Olha, gente, para você se organizar financeiramente e criar um sistema, um sistema onde você vai investir o teu dinheiro, e aí eu vou ensinar como vai investir o dinheiro, é assim. Então, essa vai ser uma aula gratuita. Depois dessa aula, eu sempre tive minha mentoria do Zera Prática. E eu vou mostrar para as pessoas que estarão na aula, então é surpresa ainda, como a gente vai fazer isso daqui para frente. Ou seja, como é que vai funcionar esse curso e para quem tiver interesse, certo? E como eu vou poder disponibilizar para o pessoal esse material. E como é que a pessoa cheia nisso? Bom, você pode me procurar nas redes sociais, né? Instagram, por exemplo, Fernando Golferger, ou digitar Fernando Investimentos, certo? Ou no meu site, que agora eu vou deixar desativado por causa dessa aula, efeito caixa d'água, ok? Mas o jeito mais fácil hoje é rede social. O efeito caixa d'água, então, vai ser uma palestra proferida no dia 8 de agosto. 9 de agosto. 9 de agosto. Que é na próxima terça-feira. E pelo Fernando Golferger, que vai dar as dicas necessárias para o cara começar a investir. Exatamente. Vai ser o passo a passo. Certo. De tudo que a pessoa precisa para começar a investir o dinheiro dela. Perguntinha, perguntinha, bem bobinha, assim. A investir, logicamente, ganhar dinheiro é bom, né? Então, vamos ver se nós aprendemos alguma coisa hoje aqui. Então, a primeira coisa é você ter para investir. Né? Perfeito. Você ter para investir. Pode você ser ou conservador ou... Agressivo. Agressivo, então, ter para investir. Se tem, vai ser conservador ou agressivo. Exato. E escolher, escolher aonde vai aplicar. Exatamente. Não colocar tudo num lugar só. Não colocar tudo num lugar só. Então, é uma linha legal, né? Quer ver uma dica de ouro? Posso dar uma dica de ouro? Pode. Por exemplo. Onde as pessoas mais investem no Brasil hoje? Na poupança. Por quê? Porque a poupança, até muito tempo atrás, ela era um investimento bom. Só que a regra da poupança mudou. E hoje, a rentabilidade da poupança é 0,5% ao mês, mais a TR que está zerada. Ou seja, 6% ao ano. A nossa inflação, conversávamos antes sobre isso, ela está este ano, nos últimos 12 meses, em 11,88. E a projeção para o ano que vem é que seja acima de 7, que é o IPCA. Ou seja, quem tem dinheiro na poupança está perdendo dinheiro. E sempre vai perder, porque dificilmente a inflação vai ficar abaixo do que 6. O que a pessoa pode fazer... É, até que faz aquela média 1% ao mês, né? Exatamente. Mas o que a pessoa pode fazer para, assim, mudar a rentabilidade dela? Buscar uma aplicação. Em qualquer banco tem isso, Betão. Em qualquer instituição financeira, onde ela vai ganhar, no mínimo, 100% do CDI. O que é o CDI? É a taxa de juros, que hoje está em 13,25. Então, se a pessoa vai ganhar 100% disso, ela vai ganhar 13% ao ano. Certo? 1 e alguma coisa. 1, 0... Ao mês, exatamente. Mas o que acontece? Muitas pessoas não querem investir, porque ela não consegue ver aquele dinheiro parado por muito tempo. Ela precisa. Fluxo de caixa, etc. Então, o que essa pessoa faz? Ela vai buscar essa aplicação, esse CDB, por exemplo, que renda 100% do CDI. Mas ela vai buscar um que tenha liquidez diária. Então, assim, você deixa o seu dinheiro rendendo, ganhando mais do que 1% ao mês, e pode sacar ele a qualquer momento. Já é muito melhor que a poupança, que só dá 6. Então, numa você ganha 13, super seguro. Todo CDB, geralmente, vai ser segurado pelo Fundo Garantidor de Crédito, até 250 mil reais. Está seguro. E a bobança vai te dar metade disso. Então, se a pessoa quer sair daqui hoje já com uma dica que pode mudar a rentabilidade dela para o dobro, é só ela migrar para esse CDB que renda no mínimo 100% do CDI. Esse CDB, ele dá... Mas esse percentual do CDB já é com taxa de corretagem, contudo? A taxa de corretagem ele nem vai pagar, mas não. Ela não é líquida, certo? Você teria que descontar ali o imposto de renda, que aí vai ser regressivo, depende de quanto tempo você deixa. E o IOF, se você deixar, por menos de 30 dias. Depois de 30 dias não tem IOF, vai pagar só. Taxa de B3, provavelmente, e imposto de renda que é regressivo. Começa em 22,5 e vai para 15%, depende de quanto tempo você deixa. Perfeito. Mas é uma boa, né? CDB... Com liquidez. Que pague CDI. 100% de CDI. Exatamente. Muito bem, muito bem. Então, já falamos que o que a pessoa não pode fazer para investir é ter essa dificuldade. Botar de manhã, pegar de noite, botar tudo no lugar só. Esses são os riscos que deverão ser evitados. Politicamente, você acha que o melhor momento é agora. Mas é assim, né, Fernando? Se não houver o devedor, não tem o credor, né? Exatamente. A vida é uma corrente, né? E tem, e isso é muito importante, às vezes, o Brasil eu vejo como muito conservador, né? Pessoal, pessoal de mais idade é muito conservador. Ah, não tem aquilo ali, vou botar ali. Então, não abriu ainda a mente para as oportunidades que existem, que o mercado está aí para todo mundo. Exatamente. Mas não é verdade? Então, você tem aí as coisas para investir. Então, você tem que botar na sua cabeça aí o que é bom para você. Para isso, para procurar um profissional, está certo? Para isso, você tem que sair dessa área de conforto. Ah, eu tenho ali, está me dando zero ponto alguma coisa, mas é seguro. Isso aí, na questão de segurança, todos eles têm segurança. Entendeu? Então, ah, então é o risco de... Não, não é questão de risco. Risco, até a sua vida é um risco. Todos nós temos risco na vida. Não existe nada seguro no mundo. Ah, seguro, seguro. Seguro que tem é para você não bater carro, bater a casa, essas coisas. Então, vamos aprender a fazer com que a sua economia faça você ganhar um dinheiro. Não é isso, não é por aí, Fernando? Exatamente. E lembrando que juros compostos, não é, Betão? Quanto mais dinheiro eu consigo guardar ao longo do tempo, mais dinheiro eu vou ganhar. Então, é igual a bola de neve. Você começa pequeno, mas de repente você vai passando alguns anos ali e de repente você tem um capital, um montante muito considerável porque o seu dinheiro está trabalhando para você. E eu sempre digo uma coisa, se a gente trabalha 40, 50, 60 horas na semana para ganhar dinheiro, o que a gente não dedica uma hora, 30 minutos da semana para aprender a fazer esse dinheiro trabalhar para nós? Certo? Depois da saúde, dinheiro é importante. Nós não podemos ter hipocrisia quanto a isso. Se a gente não foi ensinado a aprender sobre investimentos, então a responsabilidade é nossa. Nós temos que buscar ali especialistas para aprender a lidar com esse dinheiro. Perfeito. Fernando, as suas considerações? Betão, muito obrigado. E eu queria convidar todo mundo para participar dessa minha Masterclass, onde eu vou ensinar tudo o que eu sei, ou pelo menos tudo o que você deveria fazer para começar a investir o teu dinheiro, certo? Vai ser lá no dia 9 de agosto, às 20 horas, nas minhas redes sociais. Fernando Golfer G ou Fernando Investimentos. Que beleza. Então, muito obrigado pela sua presença. Eu vou terminar o programa hoje dizendo o seguinte. O primeiro, né? Então vamos falar. O segundo dia do mês significa, para muitos, zerar o cronômetro e iniciar a busca, a corrida e a busca de resultado. Já para outros, fica a recorrente reclamação do dia, da semana, do mês, do tempo, do mundo, do sistema. Então, escolha ficar com a divertida missão em buscar resultado. E lembre sempre, quem sabe onde quer chegar, escolha o caminho certo e o jeito de caminhar. Até a semana que vem. Muito obrigado. Tchau.